É isso mesmo, pessoal! Seja bem-vindo aqui, mano, a mais um vídeo do Car Park Multiplayer e hoje eu estou aqui para fazer mais uma invasão aos encontros que eu encontro na sala, né, pessoal? Parece que vocês gostaram muito desse tipo de vídeo, cara, e por isso que eu tô trazendo aqui novamente um outro vídeo invadindo encontros. E, mano, hoje eu vou invadir um encontro, cara, de uma forma especial. Eu vou entrar com o carro do Veloz Furiosos. Esse daqui, mano, é o Lancerevo lá que o Brian usa, tá? É lá no comecinho mesmo, eu acho que é no filme 2 que eles usam esse lance aqui e tal. Enfim, esse lance aqui eu ganhei de um inscrito. O inscrito fez ele pra mim. Não lembro, não lembro. Só sei que eu ganhei de algum inscrito, tá, véi? E, cara, eu vou usar esse carro aqui pra invadir um encontro. E, mano, se ninguém me conhecer, se ninguém, tipo, se todo mundo ficar com dúvidas se é eu mesmo ou não, aí, mano, eu vou pegar um carro que eles conhecem, que é o Eclipse lá de anime e o meu R... não, Miata. O meu Miata de Drift. A rapaziada conhece bastante, tá? E como é que eu faço pra encontrar os encontros aleatórios aí no mapa, pessoal? Eu simplesmente venho aqui, cara, no online game. E, mano, vocês podem ver que tem ali, ó, só 70 pessoas online. Que é isso? Só 70 pessoas, cara? Nossa, mano, pouquíssima gente e tal. É porque eu jogo atualizou recentemente e aí não tem muitos players, tá? Mas, cara... Ah, não, pessoal. Olha só, eu encontrei o problema, mano. Era por isso que tava aparecendo só 71 players online. Pessoal, sempre que você vê que tem poucos players aí no seu Carpark Multiplayer, você vai na Play Store e pesquisa ele e vê se ele tem uma atualização, tá, véi? Eu tenho aqui uma pequena atualização, tá, véi? Na verdade, eu sou testador beta, tá, véi? E eu recebo atualizações primeiro que todo mundo, tá, mano? Ó, já tô terminando de atualizar ali o Carpark Multiplayer. Agora sim, eu acho que eu vou ficar com mais players no jogo, tá, véi? E aquelas 71 pessoas que tava lá no Carpark Multiplayer, elas são as pessoas que ainda não atualizaram, entendeu? Agora como é que funciona? Essas atualizações aqui são atualizações pequenas, são só pra correções de bug, tá, véi? E, mano, eu tava aqui pensando comigo... Caraca, véi, eu tenho um canal com 40 mil inscritos, consegui chegar nessa marca. Tem pessoas que assistem meus vídeos todos os dias, tá, véi? Tem pessoas, mano, que tá comigo desde muito tempo, tá aí, cara? É muito da hora isso, mano. Obrigado aí todo mundo que tá me acompanhando aí há muito tempo, tá, véi? E eu posso falar uma coisa pra vocês, mano. Eu sou muito feliz, tá? Muito feliz por ter, mano, 3 mil pessoas diariamente me assistindo, cara. Muito da hora isso. Obrigado a todos vocês. Acabei de lembrar que não é na City 1 que eu tenho que entrar, tá, véi? Eu tenho que entrar no mapa das montanhas, porque é lá que sempre tem um evento acontecendo, tá, pessoal? Esse mapinha aqui, ó, das montanhas, é lá que sempre tem alguma coisa acontecendo. A gente sempre tem um encontro, sempre tem algum evento desconhecido, aleatório acontecendo, tá, véi? Beleza, acabei de entrar aqui. Vamos olhar o mapinha, olha, aqui, mano. Já tá tendo o quê? Já tá tendo um encontro aqui no Mac, tá, véi? Já vou entrar lá rapidinho. Vou chegar lá perto, mano, e vou ver o que é que tá acontecendo. Pô, e o som desse lance mudou, véi? Olha só. Caraca, o som do lance mudou, véi? Era um som todo estranho, cara. Tá diferente o som, véi. Caraca, beleza. Chegando aqui no Mac, não está... É, tá tendo um mini encontro aqui, tá, véi? Um encontro de Hilux, olha só. Nossa, cara, aí sim, hein? Só carrão brabo ali, só o quê? Só carro realista, tá? Enquanto isso, tem aqui uma aposta, véi? O cara falou comigo aqui, ó. Ele falou, Alisson, vou falar... Opa, ele falou, vende? Ah, mano, infelizmente eu não vendo, cara. Vou falar aqui, não posso. Ah, mano, infelizmente não, cara. Esse carro aqui é pra gravar vídeos, gravar conteúdos, tá? Infelizmente não, não me interessa em vender. É, e temos aqui poucos players na sala, tá, véi? O cara já mandou aqui um joinha também aqui, ó. É, pessoal, tá ruim aqui. Só tem o quê? 69 players ainda, tá, véi? Vou fazer o seguinte, vou procurar agora na City 2. Pela primeira vez eu entrei no mapa da montanha e não tava tendo nada, tá, véi? Mas na verdade... Mas na verdade isso porque só tem 70 players, tá, mano? Toda vez que tem mil, mil e poucos players, cara, sempre tá havendo algum evento aleatório ali. Aqui na City 2 tem dois caras aqui que provavelmente tá treinando drift. Vamos lá dar uma olhadinha. É, pessoal, seja bem-vindo ao Carro Parque Multiplayer, tá, véi? Ó, ó, simplesmente travou. Travou tudo. Ah, e detalhe, isso nunca aconteceu na história do Carro Parque Multiplayer. Isso nunca aconteceu comigo. Foi depois dessa atualização, tá? Pessoal, é o seguinte, mano. Tô encontrando os caras, olha eles ali, cara. Ele tá fazendo drift de quê? De Supra, Supra de Veloz Furiosos, cara. Aí sim, mano. Olha os caras fazendo drift aqui, cara. Quem é? Nossa, eu não consigo ler o nome, véi. O cara tá com o RX-7 aqui, mano. Olha o tal do BL Gaúcho e outro cara que eu não vi. Mano, os caras tão fazendo drift, véi. Eles tão fazendo é drift junto ainda mais, cara. Vamos lá dar uma espiada, pessoal. Nossa, que lanceiro é esse, véi? Olha só os dois, olha só os dois aqui. Como é que eles fazem o drift, ó. Vamos ver, vamos ver quem é melhor, vamos ver quem é melhor. Eita, o Supra bateu aqui, ficou pra trás. Mas o RX-7 também ali ficou parado ali. Eu também fiquei parado aqui. Olha só, mano. Os caras não param, os caras não param, ó. O RX-7 já tá todo sujo, todo sujo. Mas mesmo assim, mano, os caras continuam, olha só. E eles fazem drift junto e um bonitinho, cara. Que da hora. Olha como é que ele consegue fazer drift nesse RX-7. Meu Deus, meu Deus. Achei que nem eu consegui subir aqui, cara. Aí sim, mano. Olha o rodão do Supra ali. Caraca, aí sim, véi. Olha só, vamos ver aqui a largada deles, ó. Começou, jogou aqui de lado. Fez aqui a transição. Ele tá perseguindo ali o Supra. Ah, tão fazendo uma volta aqui no poste, tá? Uma volta no poste e voltaram por ali. Nossa, ah, esse é o percurso deles, tá, véi? Eles devem estar treinando pra alguma coisa. Eles devem fazer parte da equipe de drift, tá, ó. O RX-7 bateu aqui, aí sim. É, cara. Em pleno domingo à tarde, o car park está vazio. Sem ninguém, tá, véi? A galera deve estar tudo com as famílias, tudo viajando, tudo no churrasco, né? Comenta aí o que é que você tá fazendo no domingo. Ou o que é que você tava fazendo ontem no domingo. Comenta aí, mano. Pra eu saber, pra eu ter certeza que vocês estavam, tipo, no churrasco realmente com a família. Ou viajando, enfim. Ué, voltei aqui pro mapa das montanhas, pessoal. E aqui, mano, encontrei esse cara que ele deve estar, o quê? Simulando uma vida real, tá, véi? Ó, vai passar aqui no Mac, vai pedir a comida e vai pegar... Ué, ué, ele tá subindo. Ué, eu não sabia que tinha como... Meu Deus, meu Deus, eu vou ter que subir de pé, calma aí. Mentira, cara. Não sabia que tinha como subir aqui, véi. Caraca, mano, os caras descobriram uma fuga aqui, véi, ó. E olha só, mano. Caraca, olha onde os caras vão fazer um encontro aqui, ó. Nossa, tem que vir com um carro desse pra subir mesmo, véi. Meu lance é coitado, ficou lá embaixo. Ô, sai daqui, cara. O que é que você tá fazendo, mano? Deixa eu dar um salto mortal aqui, ó, pra impressionar ele, ó. Toma. Eita, o cara soltou aqui a camionete, ela tá descendo, véi. Pô, vamos roubar. Vamos. Nossa, eu não consigo pegar a camionete dele. Nossa, eu não consigo pegar a camionete dele. Nem ele consegue pegar a camionete, véi. Perdeu aqui, ó. Nossa, ah, trancou, cara. O cara é esperto. Mas vamos ver ali o carro do outro cara que subiu aqui também, mano. Meu Deus, mano. Olha onde os caras se metem, véi. Pô, mas tem graça... Tem graça de jogar o carro pra casa. Ah, ele veio com a nova camionete aí, da nova atualização, véi, ó. Tá trancada também, hein. Mano, olha a roda que ele colocou aqui atrás, cara. No body kit também. Nossa, véi. Ô, da hora demais, véi. Tem que ser essa camionete mesmo pra subir, mano. Porque se for outro, não sobe não. O outro também... Nossa, nossa, vai. Segura aí, mano. Vai. Meu Deus, vai cair. Vai cair. Meu Deus. Meu Deus. Caiu. Caiu, cara. Segura, volta. Mano. Nossa, véi. Olha a camionete como é que ela tá, véi. Ela não vai subir, mano. Caraca. Não caiu. Ela não caiu, pessoal. Achei que ela ia cair, véi. Ué, e o que temos aqui? Nossa, mano. Esse lugar aqui é o túnel. O túnel. Lá do mapa das montanhas, tá, véi? A gente consegue ver através da parede. Meu Deus, é cada bug aqui no Carapark. Deixa eu voltar pro lugar que eu tava. Meu carro aqui, ó. Deixa eu voltar pro meu carro. E, cara, eu acho que tem alguém me seguindo, tá? Tem um carro laranja que tava em outra sala também agora há pouco. Esse carro laranja... Mano, tô vendo ele demais, tá? Deixa eu ver quem é. Ué. Ah, tá. Pensei que ia travado não. É, esse carro laranja tá me seguindo. Calma aí, então. Deixa eu parar aqui. Pera aí. Vou falar aqui. Tá me seguindo. Falei, tá me seguindo? É, ele já sabe, já. Vou dar um coraçãozinho aqui pra ele, ó. Ele é inscrito, mano. Vou falar aqui, ó. Salve, Binho. Eu vou falar pra ele que eu tô procurando encontro. Mano, tô à procura de encontros para invadir. Foi isso que eu falei pra ele. Ele perguntou se eu sou youtuber. Vou falar. Sim. Se ele tá me seguindo é porque ele já sabe de alguma coisa, né, véi? Ele tava lá na outra sala quando eu tava perseguindo os caras do Drift e agora ele tá me perseguindo aqui também. Cara, ele falou, sigo você no canal. Vou falar. Top. Tamo junto. Vamos acelerar aqui, cara, porque eu quero encontrar os caras, tá? Vamos lá. Vamos lá. Ó. Agora sim o lance subiu. Agora sim. Meu Deus. Olha só o cara. Eu tô morrendo ali, mano. O cara da Criminash salva ele. Meu Deus. Agora é eu que tô caindo aqui. Agora é eu que tô morrendo, cara. Meu Deus. O lance não sobe nada. Mano, olha o que aconteceu com o meu lance, véi. Tô procurando encontros e, mano, do nada eu vou tentar escalar uma montanha, né? Nada a ver. Aí eu entro aqui no deserto e encontro quem? Não faço a menor ideia. Encontro um cara de GTR. Ele me mandou aqui um convite de corrida. Vamos fazer uma corrida com ele, então. Vamos lá. 400 metros. Cara, você tá ligado que eu tô com o lance do Toretto, né? Não vai dar... Mano, não vai dar nem chance pra ele. Vamos lá. Na verdade, eu nem sei como é que esse meu carro aqui tá preparado. É o tal do Gab GSTZ. Vamos lá. Foi. Meu lance, ele saiu aqui na frente. Já vamos trocar a marcha aqui, mano. Nossa, a marcha dele tá muito curta, mas parece que eu tô na frente do GTR, tá, véi? Vamos ver. Não é possível que eu ganhe do GTR, mano. Ah, tá. Ah, bom. E chegou aqui, mano, com mais velocidade do que o GTR. Cara, eu esperava que no deserto fosse ter aqui, mano, várias pessoas. Mas essas 60 pessoas tá tudo aqui, mano, na cidade. Beleza, pessoal. Decidi pegar aqui, mano, o meu chevette porque fica mais fácil da galera me conhecer, tá, véi? E agora eu vou tentar novamente entrar no mapa da City 1. Vou ver se lá tá tendo algum tipo de encontro. Se tiver, eu vou entrar no meio e aí vamos ver a bagaceira. E se não tiver, aí, mano, o vídeo foi um fracasso. Não tem ninguém no Car Park Multiplay, véi. O Car Park Multiplay está vazio, sem ninguém online, cara. Pô, cara, eu tô triste agora, hein, mano. Pô, domingo é o que? É 6h40 da noite, praticamente. 6h já é da noite, eu acho. E, mano, não tem ninguém no Car Park Multiplay pra jogar, cara. Mentira. Olha o que eu encontrei aqui, cara. Um carro da... Dá claro? Dá claro, véi. É. Tá simples, tá, véi? Tá simples, mas foi... Olha, tem escada em cima. Mentira. Mentira que tem escada em cima. Deixa eu ver a escada desse cara aqui. Ficou realista? É, ficou mais ou menos. Ficou mais ou menos. Eu vou mandar aqui um joinha pra ele, olha só. E tem um cara aqui com o Silver Monalisa aqui, tá, véi? Nossa, mano. Chamou pro Rasha? Vamos Rasha, então. Vamos ver se esse Silver vai... Ah, não. É contra o carro da Claro. Meu Deus do céu. Agora eu tô com medo, mano. Agora eu tô com medo desse carrinho ali, véi. Mas vamos lá. Vamos tentar. 1, 2, 3 e foi. Toma. Segunda. Terceira. Quatro. Meu Deus. Desiste. Meu Deus, mano. Desisti, véi. Corrida essa corrida, mano. Chega aqui onde a galera vem de carro, mano. Tem um monte de gente aqui. Vamos ver se tá rolando encontros, né, véi? Se tiver rolando encontros, é aqui do lado que tá rolando, se tiver, ó. E aqui temos alguns carros. Opa, véi. Temos ali um carro que é mais 18, cara. Sempre tem esse dojão do Toretto com a plotagem, mano. Mas cheguei aqui na sala, ó. Já mandaram o convite de amizade pra mim. Já tem pessoas que com certeza devem estar me conhecendo, tá? E, cara, eu até queria botar meu carro ali do lado daqueles carros, véi. Mas é tudo mais 18, tá, cara? É, pessoal, encontro aqui, mano, tá ruim, véi. O car park tá vazio, tá, véi? Mas é isso. Cara, se você assistiu até aqui, mano, eu quero que você comente aí. Eu assisti, cara, pra eu saber se vocês realmente passaram esse tempo todo aqui comigo. Vendo essa falha aqui, mano. Enfim, quem comentar isso vai ganhar coraçãozinho, tá, véi? E, mano, muito obrigado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.